Foi. Então na última aula nós fizemos uma postura nova, sentada, siddhasana. Vamos fazer de novo. Então, vou pegar a perna que eu costumo fechar para dentro do corpo e vou centralizar o meu pé no meio do corpo com o dorso do pé virado para o chão. Então eu vou pegar o meu pé com a mão oposta, eu pego na frente do pé, com a mão do mesmo lado eu vou pegar o calcanhar e vou puxar esse pé na direção do períneo, no centro do meu períneo aqui e vou virar a canela em direção ao chão e com a ajuda da mão eu faço esse giro para que o dorso do pé e a canela toda fique no chão. O calcanhar fica virado para cima. E a mesma coisa eu vou fazer com o outro pé. Só que eu vou colocar ele à frente do outro. A mesma coisa, o mesmo ajuste eu faço na carne das návidas, tirando as coxas para dentro. Eu vou aqui com as palmas das mãos sobre os joelhos, eu consigo flexionar os cotovelos, e os joelhos eles caem em uma posição bem confortável, levando os ombros em direção das costas. Relaxando meus trapézios, relaxando a boca, o pescoço, relaxando o músculo do rosto. As palmas das mãos bem pesadas sobre os joelhos, a coluna reta, vou tomando consciência do espaço ao meu redor. Eu faço uma inspiração profunda, contando até 4. Quando eu chego lá em cima no meu limite, eu expiro contando até 4 na mesma velocidade. E expiro o ar para fora um pouco. Mais uma vez, inspiro. 1, 2, 3, 4. E expiro. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspiro. 1, 2, 3, 4. E nesses próximos 4 segundos, vai fechando as pautas lentamente. 1, 2, 3, 4. Respira no mesmo ritmo. Não esquece de dar importância para a expiração. Bastante ênfase na expiração controlada, para o ar sair com o passado, para que ele não fique sem ritmo e com mais força no começo e já quase nenhum ar saindo no final. Então, mantendo o ritmo, mantendo os músculos do corpo o mínimo tensionado, se possível. Inspira profundamente. E expira. Se prepara para a indoma, a trauma, 3 vezes juntos. Inspira. Par etão e corpo. Existe. Cêclate. Bem, formate ocido. Extira. Aum. 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 Shanti, Shanti, Shanti. Observa o seu corpo como está agora, como o peso da cabeça se posiciona sobre os ombros, os ombros sobre os quadris, os quadris aferrados no chão, a coluna completamente reta, as erilhas relaxadas, você inspira, apontando até quatro, e expira, apontando até quatro, abrindo os olhos lentamente. Vou apoiar as duas mãos atrás das costas, levar os pés à frente, tirar para o marco, o outro, removendo os dois lados, para a frente e para trás, e a gente vai ficar em pé. Vocês estão me vendo aqui na cabeça? Está tampando o meu rosto, não é? Bom, nós vamos começar em triconaça, na costura do triângulo. A gente vai fazer de uma maneira dinâmica, tá? Eu quero fazer algumas respirações na posição da postura, mas eu não vou ficar na postura respirando, nós vamos fazer três vezes de cada lado. Então, Tadasana, o tapete de lado, o tapetinho de lado, eu vou entrar em Tadasana, lembra de Tadasana? Lembra o enraizamento dos pés? O velho e o velho que tiveram nessa nossa última aula, já convoca aí esse enraizamento da sola do pé, já espante a lateral da sola, apoia, aumenta a parte sobre a bola do dedão e a bola do dedinho do chão, distribui os dedos dos pés para que as digitais dos pés se ampliem, toquem bem o solo do chão, o solo, né, com os pés. Ergue bem a caixa torácica, estende bem os braços, contrai bem a musculatura das coxas, e a gente vai fazer um salto agora um pouco diferente do que a gente está acostumado. A gente vai saltar com as pernas para fora e com os braços para fora ao mesmo tempo. Eu inspiro, flexiono os joelhos, flexiono os coxas na altura dos ombros, e inspiro, meus braços vão lá para fora, os pés vão lá para fora, e Cleide, a ponta dos pés viradas para dentro. Então, lembra daquele salto onde a gente chuta os calcanhares para fora e a ponta dos pés para dentro. Arro bem os braços, eu vou virar a ponta do pé direito para fora, a ponta do pé esquerdo no mesmo sentido, só que com o ângulo, vai ficar na diagonal, viro todo o meu tronco para frente, os braços se estendem no comprimento deles, eu deixo o meu pé pisando lá fora com mais firmeza, e me inspiro, ergo o braço direito, desço o braço esquerdo, crio essa resistência com o braço aqui na coxa, faço um giro do ombro para trás, e vou descendo, levo a minha mão no joelho, aqui na frente do joelho, mais abaixo, vou erguer o braço lá para cima, e me inspirando o óleo na direção do braço, eu expiro o óleo para frente, venço o braço na direção da perna de novo, e ergo o tronco novamente, os dois braços sobem, e giro o pé direito para dentro, giro o pé esquerdo para fora, corrijo o quadril, mantenho as duas palmas esticadas, faço o giro das cíntuas para frente, giro os ombros para trás, e me inspirando, ergo o braço, desço o outro, crio essa resistência da mão na coxa, e vou levando a axila na direção da minha perna, vou resistir até o lado assim, levo a mão assim, eu me inspirando o joelho, eu expiro ele no braço, eu me inspirando, o braço para cima, expiro o ar para frente, desço o braço sobre o outro, trago o tronco, faz uma vez para o lado direito, firma bem a lateral de fora dos pés no chão, então o pé no chão da frente, levanto, o ar do pé levanto, levanta a taça do dedo, piso com bastante firmeza no chão, e deixo o peso do corpo pisar mais sobre a parte de fora, eu expiro ele no braço, desço o outro, ele está agindo nessa diagonal, para cima, para longe, aqui, vou abrindo esse ombro para trás, e expiro, vou apoiar a mão um pouquinho mais baixo do joelho agora, e eu tento descer, sem girar um pouco para baixo, então o meu tronco gira para fora, eu contraio a musculatura das duas coxas, acho que mais distante suas pernas, e o braço para cima, vou olhar lá no meio da minha mão, e expiro, e expiro, desço o rosto, o braço desce, trazendo o tronco assim novamente, mais uma vez, de lutar para dentro, pé esquerdo para fora, e expiro, corrijo a cintura, e expiro, desço os braços, e expiro, projeto o tronco lá para o lado esquerdo, e expiro, tomando o tronco agora, porque a tendência é, quando eu posiciono o corpo para a lateral, o meu, o meu, o meu quadril, a minha pélvica, o corpo lá para trás, eu não quero que isso aconteça, por isso que esse braço resiste, e isso aqui acontece, olha essa resistência, atravessando o braço, lá, o ombro de java, direcendo o tornozelo, e expiro, levo lá para cima, o braço contraio, a musculatura das duas coxas, eu tenho o ombro direito, levo ele lá para trás, olho lá para cima, e expiro, expiro, desço o rosto, expiro, subo, os braços novamente, na linha dos ombros, mais uma última vez, para o outro lado, e agora a gente vai permanecer, para algumas expirações na postura, expiro, e o braço, desço o outro, expiro, expiro, vou descendo, vou descendo, vou descendo, aqui, se você tiver em casa, a mãozão, ou o bloquinho, também, o bloquinho aqui atrás do pé, se você não, o canção no chão, mas leva a mão, para depois, a linha do joelho, de preferência, na direção, e o doutor Mozeiro, não deixe esse braço, completamente, estipado, porque o ombro, vai subindo, flexiona suavemente, e a onda lateral, de cima do seu tronco, para que ela fique reta, e não curvada, e não empurrando, as costelas aqui, a onda, bem lateral, deixa o pé de trás, bem pesado, é do braço, olha lá, e da mão, expira, 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 dois, três, flexiona o braço, de cima, na direção da cabeça, inspira, expira, puxa o tronco, de volta, vira o pé para frente, o pé esquerdo, o braço para fora, correja a cintura, inspira, é do braço, desce o outro, expira, e expira, vai projetando o tronco na lateral, compramos o braço das duas coxas, firma bem o pé no chão, alonga bem a lateral do tronco, vai deixando ele pesar, vai deixando o corpo cair, vai girando, o corpo lá para trás, leva a mão aqui na canela, Manu, tenta resistir, com essa perna aqui, essa sua perna direita, sem que eu empurre o quadril para fora, como se alguém, sua mão direita desce aqui, desce ela na mão direita, na costela, desce na perna, tenta deixar ela reta, o mínimo curvada possível, esse braço aqui, reto, para que você erga bem a lateral aqui, não fique descendo tanto aqui, não erga, e o que desce é a partir da cintura, só lembrar a sua espírita, agora ela está frio, respira, respira, 2, 3, 4, 5, e se for melhorar a sua dimensão da cabeça, em expressão, de tronco, é levar os dois pés à frente, Vou levar as duas mãos na cintura, vou inspirar agora lá pra cima, pra sarita padantasana, vou flexionar o tronco na direção do chão, contraindo bem a musculatura das coxas, não vou empurrar o meu barilho pra trás da linha dos calcanhares, então o barilho não vai pra trás, não empurra ele na direção da parede, tem os cotovelos altos, os ombros altos, mantém o olhar da planta das cinturas em direção ao chão, inspira um, expira, e aí expira, você pressiona a barriga na direção ao chão, pressiona o abdômen, o umbigo na direção do meio das pernas pra descer mais ainda, expira, expira com o pé, musculatura das coxas e deixa o pé bem pesado na direção ao chão, Inspira, expira, flexiona o joelho sem tirar as mãos do chão, flexiona bem os joelhos, deixa eles projetarem a frente, a frente, deixa o quadril bem aberto lá pra trás, solta o topo da cabeça com as mãos lá na cintura ainda, deixa a cabeça pesada se possível, torna o topo da cabeça lá pro chão, olha lá pra trás, Inspira, inspira e sem fazer muita força, só um pouquinho, o mínimo necessário, vai tentar empurrar os joelhos lá pra trás, pra como se fosse esticar as pernas, Não precisa esticar o apartamento, só vai forçar os joelhos lá pra trás, no meio das pontulhinhas, bem forte, inspira, um, dois, três, quatro, cinco, um, inspira, sai com a cabeça do chão, Sobe novamente em 90 graus e estica as pernas mais uma vez, volta lá na cintura original, inspira, ergue o tronco, a cabeça é a última, subir devagar, 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 Isso, eu vou de novo saltar pra lateral e eu vou girar o meu pé direito pra frente, o pé esquerdo também pra frente, a distância de uma perna agora é um pouco menor, tá? Um pouquinho menor, a outra geralmente uns quatro pés de distância, aqui não vai passar de três. Eu vou começar agarrando meus cotovelos atrás, agarro os cotovelos, viro do lado direito, toda a cintura pro lado direito, ergo bem o meu barriga, a minha cintura torácica, Alô no meio, o pescoço, levando o queixo lá por perto, inspira, expira, expira, vou projetando o corpo à frente. Eu vou tomar cuidado porque aqui existe a tendência de que a linha da cintura do lado de fora, no caso aí o lado esquerdo, ela vai pra trás. Então eu não quero que essa linha da cintura vá pra trás, eu quero puxar ela pra frente, então gira a perna de trás para o chão. Faz esse giro da perna de trás pro chão pra manter o giro da cintura pra baixo. E desce o tronco, desce a cabeça, olha lá pra baixo, inspira, expira, não inspira, sobe devagar, ergue o tronco, vira pra frente, vira o pé pra frente. Vamos lá pro outro lado agora, ergue bem o peito, as mãos seguram bem firmes lá no cotovelo, o peito estira bem pra trás, ergue bem a pele da frente do tronco, e reprojetando, reprojetando, estire bem os ombro pra trás e os ombro também com perna de cima das duas coxas e desce por toda a direção da canela. Inspira um, expira, expira, expira devagar, sobe, as duas caras esticam, o tronco aperto, vira os pés pro outro lado, mais uma vez. E agora a gente vai fazer diferente, as mãos se soltam aqui atrás e eu vou juntar as palmas das minhas mãos nas pontas dos cintos e vou, não é assim, eu vou tentar fazer isso, se eu não conseguir fazer, tudo bem, a gente volta pras mãos no cotovelo. Vou segurar as mãos aqui e vou tentar virar a mão na direção das costas e empurrar elas pra cima pra que eu junte as mãos atrás das costas desse jeito. Se eu não consigo aqui, eu vou juntar os dedos igual. Então, eu vou juntar os braços aqui, eu posso até projetar assim, vai entreinar, regrupar a coluna, junta os dedos, vire os dedos pra cima, empurra a mão lá pra cima, coloca entre as duas escápulas e gira os cotovelos pra trás, gira os mãos pra trás. Perna direita lá, virada pra frente, fecha um pouquinho a perna, colete e posiciona a sua perna de trás com a ponta do pé pra frente. Eu posso ficar mais empurra o meu trama com a ponta do trabalho com a ponta do que você vai? meaningedas que você vai puder, e ouvir vai. E me pus o que você vai tocar, e escura-se com a ponta do re�mban e gira a espada. Eu vou 1 ou 2. Dois. V速o. E o que você pode numa Kate a outra live de novo, 際 de repente regrupando o de novo neve. Quatro, cinco, vou subindo o tronco, subindo devagar, volto a virar a frente. Manu, na hora de subir, tenta fazer essa subida pensando que o tronco, os ombros, essa parte do corpo, o tronco, ela sobe primeiro. Então, na hora que você subir, em vez de subir, com o peito pra dentro, o rumbido pra dentro, sobe com ele bem pra fora, o mundo bem aberto, o peito girando pra fora. Então, vamos lá pro outro lado, gira bem a cintura pra frente, e expira em meio o posto, alonga bem o descoço, expira, já deixa o peso do corpo sendo direcionado nos dois pés, contraria os postos das duas coxas, alonga bem atrás das pernas. E expira, desce o tronco no direção da camela, expira, 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 dois, três, quatro, cinco, e expira, desce o tronco, expira, desce o tronco, expira, vira pra frente, solta os dois braços, flexiona os joelhos, junta os braços entre os ombros, e expira, expira, volta. Vamos sentar no chão. A gente vai fazer a costura do barco, na pássara, e a gente vai fazer algumas preparações primeiro, né, então, com as pernas flexionadas, eu vou abrir um pouco meus joelhos. Caio, agora a gente não tá conseguindo ver seus quadrinhos no chão. Então, eu vou abrir meus joelhos um pouco pra fora, deixar as fundas dos pés no chão, e eu vou caminhar com o tronco pro meio das pernas, abrindo elas, pra também deslocar a carne das nádegas pra trás, e posicionar bem o osso e quadril no chão. E eu já vou girar toda a pele do tronco pra trás, deixar bem grandão aqui, os joelhos pra cima, e eu vou inclinando o corpo pra trás, vou inclinando ele, prendendo aqui a mão na canela, e aí, em algum momento, eu tiro os pés do chão. E eu vou juntar os meus joelhos, agora eu deixo os joelhos bem juntinhos. E o que eu quero observar aqui é a coluna reta, e o que tá tocando mesmo no chão não são as nádegas, principalmente a parte de cima das nádegas, é o osso do isquio que tá lá no quadril, fazendo esse papel de apoio, de alavanca, pra deixar a coluna bem reta. E eu vou agora tentar tirar as mãos da canela e manter esse mesmo ajuste, mantendo os joelhos presos, tiro as mãos e estendo na linha dos ombros. Mantendo o abdômen bem firme, mantendo o tronco girando pra trás, mantendo os pés longe do chão, inspiro, expiro, 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 na inspiração, o corpo puxa o tronco ainda mais pra cima, inspiro, e expiro, seguro nas canelas, apoio os pés do chão, e abraço aqui as minhas coxas. Relaxa a coluna, relaxa o meu rosto, e vamos lá de novo, tá? Com as mãos aqui na frente das canelas, pego bem o tronco, alongo bem a lateral do meu tronco, vou tirando devagar os pés do chão, junto meus joelhos, e vou tirar as duas mãos das canelas, esticar meus braços, e agora o que eu vou fazer é, eu vou esticar só uma perna, e vou trazer a outra na direção do corpo. e levanto o pé, estico a perna e levanto o pé, compro a musculatura das coxas, levanto o pé, inspiro, expiro, e vou trocar de lado, puxo uma perna e estico a outra, inspiro, expiro, e vou trocar de lado, puxo uma perna e estico a outra, expiro, expiro, troco de lado, estico a perna e estico a outra, expiro, expiro, traz os dois pés para o chão, abraça de novo as coxas, arredova a perna, pronto, mais uma última vez, apóia as mãos aqui nas camelas, de novo, a gente vai dar uma vássana, e agora eu vou tentar esticar as duas pernas, tá, expiro, vou esticar o tronco, para o lado de tudo, as pernas, os pés se levantam lentamente, não deixe a sua palma curvar, tira as mãos junto aos joelhos, inspira, vai esticar a pele, vai lá em cima, inspira, expira, inspira, expira, 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 vai puxar as pernas para a estrada, na direção do tronco, sem tocar os pés no chão, e aí você se sentir segura, vai colar para trás, e apoiar as costas no chão. Tira os pés do chão, vai apoiar as mãos, as palmas das mãos no chão, e a gente vai fazer um movimento de bicicleta aqui, eu vou empurrar a perna direita para cima, enquanto a perna esquerda vem na direção do tronco, e eu desço a perna direita, e por uma esquerda, e eu vou fazer um movimento de bicicleta aqui, bem longo, bem distante mesmo, aqui esse pedal, e vou deixar minha coluna ao bar relaxar, e vou passar a perna aqui atrás, três, inspira, expira, 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 três, leva o queixo na direção da garganta, quatro, leva o pé lá embaixo, o pé lá embaixo, cinco, E agora o movimento contrário, venal para trás, inspira, estica a pérola para cima, clarede. Dois, três, quatro, cinco. E abraça as canelas, relaxa os ombros no chão, relaxa o corpo, relaxa as coxas da barriga, deixa o corpo pesado. Vai soltar os pés, vai girar para o lado direito, a gente vai encerrar o tronco e a gente vai para a curva tanasa. É a postura da ponte mais invertida do tronco. Então a barriga para cima, eu vou flexionar os pés, passando os joelhos, apoiar os pés aqui. Vou levar as mãos para trás, os dedos virados para trás. Vou juntar os meus pés. Eu vou tirar o anulio do chão e esticar as minhas pernas e olhar para cima. E flexionar os joelhos, senta de novo. Talvez os pés um pouco mais à frente. Isso. Senta lá. Anulio. E ergue o quadril para cima, estica as pernas, deixa isso. Leva as solas dos pés ao chão, gira bem os ombros para trás e pronto. Mais uma vez. Olha só. Como é que eu vou inspirar? O meu quadril sobe. Depois que o quadril sobe, meu objetivo aqui agora é esticar a perna. Então eu vou esticando a perna, esticando a perna, o quadril resiste. Eu giro os ombros para trás, empurro os pés no chão e olho lá para cima. Duas respirações longas. E volta. E volta para o chão. Gira os seus punhos. Alivia essa pressão na região dos braços, dos pulso, dos corporelos. E agora a gente vai ficar de lado. Eu vou apoiar, eu vou esticar minhas pernas e vou ficar bem aqui na lateral de fora do tapetinho. Quero me tirar aqui primeiro. Aí eu vou levar um pé na frente do outro. Lembrar que o pé está aqui na frente do outro. O braço vai ficar posicionado sobre a altura do ombro. Eu vou inspirar e vou, então, eu vou erver o quadril para a mão do chão. E vou erver o braço. Escolha lá na direção do braço. E olha para frente. Desce o braço, apoia ele no chão. Troca o pé. Um pé na frente e o ombro atrás. O braço vem pela lateral do tronco. Sobe lá em cima e inspira, olha lá na mão. Respira. Inspira. Respira. Respira, olha para baixo. Desce o braço. Outro lado mais uma vez. Inspira, olha no braço. Olha lá na mão. Respira. Dois. Volta devagar a mão no chão. Mais uma vez do outro lado. Inspira. E o braço lá no dedo. Mais uma vez. Inspira. Expira. A gente volta na trancha. Vamos para a Chaturanga Gandhasana. Flexão. Inspira. Ele pulga muito o caixão. O caixão voando para cima. Escriva o caixão olhando para baixo. Alongo bem as panturrilhas. Empurro bem os joelhos na direção da panturrilha para lá atrás. contra a musculatura das coxas, cuidado para curvar, para curvar menos essa coluna manufla, excele um pouco os teus joelhos, deixe isso, deixe a pélvis fazer esse giro mais intensamente, solta o topo da cabeça, relaxa a cabeça, inspira um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Nove. Dez. Eu vou flexionar os joelhos. Eu vou dar um passo com o pé esquerdo para frente, um passo razoável. Depois eu dou um passo com o pé direito também razoável para frente. E agora eu ando com a mão para trás na direção do pé. Uma boa mão usada aqui, uma caminhada na direção do pé. Depois outra na direção do pé, olha as pernas flexionadas, muito bem. O quadril todo lá para cima, as costelas saindo sobre as coxas, clare. A mão não está recebendo peso, não vem nem quem está recebendo peso, são as coxas. Alivia para as mãos, solta o corpo da cabeça, mano. Alivia, não, alivia o pescoço. Alivia para lá, para trás. Encira para as pernas. Relaxa toda a pele do gosto. Espira. Inspira. 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 Leva as duas mãos na cintura e respira Mantenha o olhar lá pra baixo Jogue os ombros e os cotovelos pra trás e respira, sobe o tronco Sobe o tronco devagar Inspira, expira, expira Sobe o tronco A casa sobe Abaixa o olhar Segura os cunhos atrás das costas Diga os ombros pra trás Fecha os olhos e inspira 1, 2, 3, 4 Expira, 1, 2, 3, 4 Inspira, 1, 2, 3, 4 Expira, 1, 2, 3, 4 Mais uma vez, inspira, 1 1, 2, 3, 4 E expira, 1, 2, 3, 4 Relaxa os braços, abre as horas Tudo bem aí? A gente vai Pode chamar os ombros, minhas pernas estão tremendo Minhas pernas estão tremendo, Caio Meu Deus do céu O tanássana, né? O tanássana é esse final aí Viparita Karani Mudra Postura da vela Aí você pode fazer na parede Manu Se sentir mais confortável também com as almofadas Colocar a almofada na parede Vai apoiar os quadris na almofada E levar as pernas As coxas na parede Vou mostrar ali Esse bloquinho aqui Ele pode fazer o papel da almofada Você tem a almofada e usa a almofada Eu estou sem a almofada agora aqui Vou usar um bloquinho Eu vou deitar de lado Vou apoiar o quadril Sobre o bloquinho Nesse caso Você pode apoiar sobre a almofada E aí vou deixar o critério de vocês Tanto de tempo que você vai querer ficar na postura Sem o apoio E se você quer ficar na postura sem o apoio Você pode ficar aqui, tá? Aqui é a postura Mas se você quiser deixar ela mais intensa Lembra de juntar bem os cotovemos Separar bem os ombros Deixar o quadril O coração das palmas das mãos Mantenha um olhar Na direção Do meio das pernas O lume E aí você vai Entender A sua disponibilidade aqui Se você aguenta Se sente confortável Para ficar com as pernas para cima Ou se você quer Levar os calcanhares lá na parede E deixar os pés apoiados E aí vai ficar a seu critério Se você quiser ficar aqui um pouquinho Está seguro Se está sentindo bem Em um minuto Fica aqui Passou isso em um minuto Então volta mais Tira o pé Volta com o pé na parede E se ainda quiser um pouco mais Passiva a postura É só tirar as mãos do quadril E deixar isso na parede Não olhe para os lados Essa postura Eu tenho os calcanhares unidos Os pés em padassana As coxas contraídas Tem umas patelas aqui Escreme Os quadríceps O quadril cai Sobre as palmas das mãos A coluna é reta Se você está apoiado na parede Fica aí Se não Se você quer explorar Aqui a postura comigo Você vai deixar os seus pés Caírem Por sobre A linha da cabeça Você vai juntar as mãos Vai soltar as mãos Sobre o chão E vai levar As pernas Um ano de cima Para deixar As pontas dos pés Tocar no chão Então Mantendo os ombros Relaxa bem os trapézios Aqui As coxas Mantendo o giro Para dentro Padre estes contraídos Os joelhos Espremendo bem As coxas O quadril Ele empurrar Para cima Não deixa As pernas Colapsarem Na sua cara Não Empurra A parte de trás As pernas Para cima E o quadril Naturalmente Vai cair A frente Abre os joelhos Flexiona Eles Deixa que eles Carem Ao lado Das orelhas As pernas As pernas As pernas Carem A direção A chama Lá Lá Chupa Os pés A respiração Aqui Já fica Muito Mais curta E o sangue Mantendo Ela natural As pernas As pernas Apoiar Na coluna Os joelhos Saem Do apoio Do tronco Você vai levar Um pé Na direção Da parede Depois O outro Vai relaxar Os quadrinhos No chão Ou na almofada Para juntar Os pés Esticar As pernas Deixar elas esticadas na direção aqui da parede. Palmas das mãos ligadas para cima. Tentei os olhos fechados, o queixo na direção da garganta. Relaxa as suas pálpebras, relaxa o pé da sua testa. Relaxa as bochechas. Vai deixar que o peso dos seus pés seja direcionado. Para a base das pernas, como se os pés fosse ficando cada vez mais leves. Você sente que a quantidade de sangue nas suas pernas já é menor do que quando você começou a exerir essa postura. A pele do seu rosto é macia. As bochechas se apoiam sobre os leves. O corpo deitado no chão é cada vez mais pesado, sendo empurrado profundamente em direção ao seu corpo. Como se houvesse uma pressão contrária do chão em direção ao seu corpo. Cada nova respiração, suas tensões diminuem, seu corpo relaxa ainda mais. O movimento dos seus olhos vai ficando cada vez mais diminuído até o único que para completamente. Eu entendo que os seus olhos afundam para dentro do crânio. Como se você tivesse saltado dentro de um pote cheio de uma circunstância tensa que agarra seu corpo e permite a sensação se dissipando por todo o seu corpo. Como se você tivesse saltado dentro de um pote cheio de uma circunstância tensa que agarra seu corpo. Como se você tivesse saltado dentro de um pote cheio de uma circunstância tensa que agarra seu corpo. Observa seu corpo deitado no chão. Observa e testemunha sem se identificar com as sensações que acontecem. Sejam sensações prazerosas ou sensações de desconforto. Apenas observa a impermanência dos acontecimentos. Você se depara com uma sensação no seu corpo, seja uma toceira, um ponto, qualquer. E você leva toda a sua atenção naquele ponto por alguns instantes. E em pouco tempo essa sensação se dissipa e se torna outra coisa. Ou simplesmente ela se esvai, se despais do seu corpo. E outra sensação surge novamente aqui em um outro pedaço do seu corpo. E você leva a sua atenção naquele lugar. Observa, testemunha, mas não se identifica. Apenas permite que a sensação ocorra. E você aceita e agradece. E retorna para a sua percepção no interno que acontece a todo momento. Respira profundamente. Para a sua percepção da superfície do corpo. Respira. Vai deixar os joelhos flexionarem lentamente até que as coxas caem sobre a barriga. Respira profundamente. E vai deixar o tronco girar na direção do chão para o lado direito. A sua cabeça acolhe sobre o braço. E você se acolhe. E lentamente vai usar o amor na mão. Vai empurrar o tronco no chão e se sentar com as pernas cruzadas. Ou ainda mesmo em sedasana. Ou ainda mesmo em sedasana. A saudão do chão que você se senta com as pernas cruzadas para a prática. Dessa vez com as pernas alternadas. A sua cabeça acolhe. E se vier antes a perna direita, andando a perna esquerda. E começa a se sentar com as pernas. E começa a se sentar com as pernas. Mãos, peito, barrigas, costas, espadrinhas, pernas, pernas. Que a gente possa caminhar com a paciência e perceber que as ações de hoje representam a transformação do amanhã. E a paciência nos traz a prosperidade. Junto as suas mãos e as mãos na frente para o peito. E agradeço a presença de vocês em mais essa prática. Nascer. E aí, meninas, como é que vocês estão? Minhas pernas doeram. Nossa. Teve um momento que você colocou no barco, que a barriga toca para cima. Meu Deus. Meus punhos. Os burros aqui doeram. Minhas pernas tremiam. Aí eu não conseguia fazer todo o outro. Uma postura bem desafiadora por Vatasana. Colocar os ombros nesse alinhamento, os braços nesse alinhamento. A gente vai ficar com a coluna bem reta e sustentando os pesos do corpo. Mas é isso que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo. Eu acho que o mais difícil dessa postura mesmo é esticar a perna e apoiar a sola do pé no chão. Difícil fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas estamos caminhando. Vamos para isso. Você está fazendo uma dúvida? Querem falar alguma coisa? Eu não. Estou quebrada. Literalmente. Não sinto mais. Não estou sentindo nada. Não sinto perna, não sinto braço, não sinto fundo, sinto corpo. Ah! Nem que eu fique amigada. Nem que eu fique doente e estava quietinha, gente. Não sinto nada. Não sinto nada. Nem as pernas, nada. Ai, gente. Então é isso, meninas. A gente vai se falando agora. Essa semana eu vou mandando notícias. Mas essa semana que entrar agora, a gente vai dar essa pausa com certeza. E eu chegando lá, no final de semana, eu já aviso vocês. Já tento um pouco de posicionamento melhor. Então segura essa próxima mensalidade aí. Beleza. Ficar esperando, hein? Não, pode ficar esperando. É que eu também não quero marcar com vocês, porque eu realmente, hoje, por exemplo, quase que essa aula de hoje não dava para acontecer. Eu estava na casa de véu seis horas da tarde. É esse que bloco da minha casa. Mas, graças a Deus, eu tudo certo. Consegui doar duas das minhas cachorras para um lar responsável. E foi tudo ótimo, foi tudo certo. Completamos mais uma semana aí. Agora, a próxima, a gente dá uma pausa. Mas aí depois vamos voltar com certeza, viu? Pode ter certeza. Tá bom. Tá bom. Então tá bom, meninas. Boa noite para vocês. Todos os canços. Boa noite. Boa noite. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo. Beijo.